Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é para fazer a resenha da nova base da Dynos. Eu já fiz resenha aqui no, não aqui no canal, mas no blog da antiga e eu confesso assim que eu gostei da base e tudo, só que eu achei ela um pouco, a antiga um pouco difícil de espalhar, ela parecia um pouco mais tipo chicletuda, sabe assim? Então, você passava e demorava assim um pouco mais para espalhar, era mais difícil de espalhar, mas em relação à durabilidade, efeito na pele e tudo, eu já achava boa, a única coisa que eu achava desconfortável era essa questão dela não ser fácil de aplicar e também demorar um pouquinho mais para secar. E aí eu fui na feira, na The Makeup Experience, e aí tinha lá um estande da Dynos e eu peguei para testar a nova base, tá vendo? Eles até informam aqui, nova fórmula, né? Base de silicone, então que deixa a pele assim mais aveludada, né? Então a base promete isso. Realmente já na textura, na hora de você tirar a base, de você aplicar o produto, você já vê que ela já deu uma mudada na textura. Ela não é uma base tão líquida, ela é uma base realmente... aqui fala base líquida, né? Lógico, mas ela é bem mais, ó, firminha, tá vendo? E a minha cor aqui, eu escolhi a bege média. E eu vou aplicar a metade do rosto e vou deixar a outra metade só para vocês verem a diferença, tá bom? E aí, ó, dá para ver bastante a minha coloração, tá vendo? Nos olhos, que é sempre onde eu falo para vocês prestarem mais atenção. E eu vou aplicar com o pincel com protetor solar e com hidratante, mas eu não passei primer para vocês verem, para ver se realmente o que ela promete de uma pele mais aveludada realmente dá esse efeito. Então vamos lá para ver. O cheirinho dela tá ótimo, gente. Tá muito bom mesmo, tá? Ela realmente é muito mais fácil de aplicar, bem mais fácil do que a anterior, tá vendo? E ela, assim, com uma... com aquele pouco de produto que eu coloquei, ela dá uma cobertura, assim, bem leve, bem natural. E, sim, para o dia a dia eu acredito que seja o suficiente, tá? Mas como eu quero uma cobertura um pouquinho mais pesada, eu vou aplicar um pouquinho mais de produto, tá? Mas, olha, com um pouquinho de produto, ela dá um ar, assim, de BB Cream. Então, como eu quero um pouquinho mais pesada, eu vou aplicar um pouquinho mais de... Ela dá uma leve ardência nos olhos, mas nada, assim, que você também não suporte, é muito suportável. O cheirinho dela é muito bom, ela é muito fácil de espalhar. Na questão de durabilidade, gente, é uma base que dá para você passar de manhã e aí não há necessidade de você reaplicar. É importante que você sele, né, a base. Eu sempre gosto de selar qualquer base, mesmo ela sendo mate, eu gosto de selar para dar um efeito melhor. De um modo geral, eu acho, sim, que melhorou. Eu vou pôr um pouco para vocês aqui da base anterior, para vocês verem a diferença, ó. Ela tem até uma... Tá vendo, ó? Ela é um pouco mais porosa, assim, ela tem como se fosse um areinha dentro, eu não sei te dizer, ó. Tá vendo? Ela é meio chicletuda, ó. E essa nova, não. Ela é bem boa, ela não incomoda na pele. Então, eu gostei bastante fazendo uma comparação com o produto anterior da marca, tá? A base, tá vendo? E aqui, sim, ó, dá para ver a coloração dos olhos, né? Porque sempre é onde eu peço para vocês tomarem base. Mas, assim, ela demora um pouquinho para secar, ela ainda não está seca, tá? Eu vou aplicar do outro lado e depois que eu vou aplicar do outro lado, eu vou fazer o teste de transferência que eu sempre gosto de fazer, que eu acho que é muito, muito importante para a gente. Porque também é horrível você usar uma base que você fica toda manchada, né? Fica... Então, é horrível. Esse lado aqui eu já apliquei um pouquinho mais, né? Porque da outra vez eu tinha pego menos produto. Então, esse lado aqui eu já apliquei um pouquinho mais de produto. Então, gente, essa base, o que ela promete? Ela promete uniformizar a pele, ela promete hidratar com uma camada bem leve de produto. E ela é enriquecida com vitamina E e ela ajuda, tem antioxidante que ajuda com a proteção dos radicais livres. Ela não tem fator de proteção, mas, no caso aqui, eu já estava com o protetor solar aplicado. Então, é sempre bom você fazer, ter os cuidados com a pele, para ter uma pele mais bonita, para ter uma pele mais hidratada. A Dynos disponibiliza essa base em oito tonalidades. Então, que vai até da bege clara, bem clarinha mesmo, até para as peles negras. Então, eu acho que é bem bacana isso. E o preço dessa base, que é uma média de R$36,00, também não acho muito pesado. Já que essa aqui está bem melhor do que a anterior. Então, assim, eu gostei do produto, só tem uma coisinha, né? Ela demora um pouco mais para secar. E agora eu vou fazer o teste também de transferência, que eu acho que é importante. Então, ó, peguei o papelzinho, branquinho como sempre, e vamos lá. Bom, gente, ela transfere quase nada, tá vendo, ó? Bem aqui, assim, ó, tem uma manchinha, mas é a parte dos meus olhos, que sempre demora mais para secar produto. Porque sempre, porque como eu tenho as linhas de expressões e aqui é mais flácidozinho. Então, sempre tem uma, e é muito grande, né? Então, sempre tem um acúmulo maior de produto e é onde demora mais para secar. Mas, ó, teste de transferência, ok. A base, ela não fica desconfortável na pele. Ela não fica, assim, extremamente seca. Eu não achei que ela fica, assim, com uma sensação que tá seca. Eu achei que ela fica com uma sensação que tá um pouquinho mais, que o produto não tá tão seco. Mas, eu selando com pó, ela já dá outro resultado. Lógico, eu sempre falo para vocês que é importante selar com pó. Porque se você sair no sol, se você começar a suar, esse produto vai derreter, não vai segurar. E você precisa selar com pó. É importante sempre. Teste de transferência tá ok. Aplicação tá ok. Preço também tá ok. Quantidade tá ok. Eu gostei bastante. A Dylos realmente acertou na nova fórmula. Tá muito melhor do que a anterior. E pra mim tá super aprovado. Cobertura média é uma base pra você usar durante o dia. Ou se você é aquela pessoa que não gosta de uma cobertura tão pesada. Também é uma base pra usar à noite. É uma base que, sei lá, ela dura, sim. Fica muito bom. E eu acho que a Dylos tá de parabéns nisso. Então, assim, ponto positivo. Eu vou terminar a pele. E vou vir aqui mostrar pra vocês o resultado final. Porque, assim, eu fico parecendo um fantasmão, né? Mas, eu já volto, tá bom? Deixem aqui nos comentários se vocês gostaram. Já dá um joinha pra ajudar a divulgar meu canal. Um super beijo, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.